Olha, nós vamos agora ao vivo ao bairro América, agora sim, bairro América, zona oeste da capital. O problema é na rua Canadá, um terreno baldio que está causando transtorno aos moradores. Vamos a repórter Aline Aragão, é debaixo de chuva, devidamente paramentada, chove muito. Qual é a bronca aí, Aline? Bom dia! Muito bom dia, Fabio Henrique, bom dia você que assiste ao Balanço Geral. Pois é, Fabio, chove muito na capital, a previsão é que essa chuva continue aí durante toda a manhã. Meu amigo, você não sabe o trabalho que deu para chegar aqui, onde nós estamos. Você falou rua Canadá, nós estamos na verdade no quintal de uma residência que fica na rua Canadá para poder mostrar o problema. O terreno, na verdade, é esse espaço aqui atrás de mim, ela vai tentar mostrar aí, onde tem esses ônibus. Na verdade é uma garagem antiga, é um lugar onde fica guardado aí alguns ônibus antigos. E o que os moradores reclamam é que o muro, isso aqui a gente está vendo só a estrutura, né? O alicerce do muro que caiu, desabou aqui sobre, aqui no quintal de uma residência. Dá para a gente observar aqui, Aline, não sei como é que você vai mostrar, que afeta também as outras residências. São quatro casas, se não me engano, essas casas ficam viradas de frente para a rua Canadá, mas o acesso do terreno, da garagem, é para a rua México. É México? Não. É México. Rua México, esquina com rua São Salvador. Nós estamos no quintal da Canadá, então nesse trecho aqui do bairro América, eu vou conversar. Vem para cá, Cristiano, né? Chega aqui, Cristiano. Me fala agora quais são os transtornos que a queda desse muro está trazendo aqui para vocês. Eu vou pedir antes, para o Alan mostrar ali a casa. Essa parte que a gente está, Fábio, é bem mais alta do que o nível da rua Canadá. Então a rua México acaba ficando em um nível maior, a gente está com dificuldade para se locomover aqui em cima no quintal por conta da chuva, está deslizando, tem lama, mas o Alan está mostrando ali só para ter ideia de que o piso de lá é mais baixo. E o que está acontecendo no último ano, aconteceu com as chuvas e o medo de vocês agora? Qual é o problema? Bom dia. Bom dia. O medo da gente não é o quê? Porque quando chove, a água da México, como está desativada aí, desce toda, no caso, para a garagem. Como não está tendo manutenção, a água está descendo toda para a casa desses moradores. O terreno, que é uma garagem, ela está abandonada, não tem mais manutenção, não vem ninguém aí. Por isso, quando chove muito, eu estava conversando com a proprietária, que é mãe do Cristiano, teve duas chuvas o ano passado, que a casa ficou alagada. Parece uma cachoeira, ela estava me contando. Desce aqui da rua México, entrando em casa adentro, deixando tudo alagado. E o medo de vocês é que começou a chover e que volte a acontecer? E vem a acontecer de novo, né? Porque o prejudicado somos nós, né? Vocês já entraram em contato com o proprietário? Já, já, já. Já fui na garagem, falei com ele, ele mandou um dos representantes, disse que iam retornar e até agora nada. Já tem mais de ano que ele falou isso e até agora nada. E o que chama a atenção, tem uns postes que foram instalados aqui, ó, um, dois, três, quatro postes. Vai passar uma rede de energia aqui? O senhor sabe dizer por que esses postes estão aqui? Bom, o que ele informou, disse que era para fazer o muro, um novo muro, e até hoje nada. Os postes servem, então, de coluna, serviriam de coluna para o muro? Justo, justo. Eu nunca vi isso, viu? Mas tudo bem, obrigada pelas suas informações. Antes de entregar, Fábio, eu queria mostrar só aqui, eu vou descer aqui, vou passando, para ver se eu consigo falar com dona Ana Ilza, com cuidado aí, viu, gente, para não escorregar. Dona Núzia, cadê a senhora? Oi. Ela entrou, só queria mostrar a dificuldade que ela tem e a situação como é que a água vai descendo aqui e entrando em toda a casa, Fábio. E aí a moradora está com medo que volte a se repetir e ela venha perder os móveis, como aconteceu o ano passado. Então a gente pede, né, o apelo deles é que o proprietário tome providências, faça o muro e dê manutenção no terreno para que a água não fique presa lá e venha trazendo prejuízos aqui para os moradores da rua Canadá. Fábio. Ok, Aline, obrigado. Nós vamos encaminhar à Prefeitura de Aracaju.